Os graus que formam espiga se unem pra serem pão Os homens que são igreja se unem pela oração Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação Devo sacrificar a vida por meus irmãos Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação Devo sacrificar a vida por meus irmãos O grão caído na terra, só vive se vai morrer É tudo que se recebe, morrendo se vai viver Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação Devo sacrificar a vida por meus irmãos O grão caído na terra, só vive se vai morrer A vida por meus irmãos O grão caído na terra, só vive se vai morrer O grão caído na terra, só vive se vai morrer O grão caído na terra, só vive se vai morrer